Música Depois da aprovação no vestibular, finalmente chegou a hora de confirmar a matrícula. A Unicamp se preparou para receber os mais de 3 mil alunos ingressantes na universidade, como o Vinícius, agora calouro de educação física. Ele veio de longe, mas não se arrepende de escolher a Unicamp. É a melhor da minha área no país, e porque eu já tenho parentes aqui, então a questão da moradia fica mais fácil, do suporte, apoio. A mãe de Vinícius fez questão de acompanhá-lo no início das aulas. Apesar da apreensão, Ana Lúcia apoia a escolha do filho. O coração de mãe fica apertado, né? A distância é grande, mas a gente entrega, né? Porque filhos têm que bater asas, né? No caso de Leonardo, a mudança foi dupla. Participante do Programa de Formação Interdisciplinar Superior, o Profis, ficou dois anos na Unicamp se preparando para entrar no curso de Economia. Nesses dois anos a gente teve aula no ciclo básico. Então, ajudou muito a conhecer a universidade, porque a gente frequentou os restaurantes universitários, a gente, na nossa turma, fundou um centro acadêmico, então a gente teve acesso ao movimento estudantil. Então, isso ajudou muito a conhecer a universidade e também a me preparar para fazer o curso. O Profis é um programa oferecido pela Unicamp para estudantes que fizeram o ensino médio em escola pública. São 120 alunos escolhidos por ano, com base nas melhores notas do Enem. Mesmo com a experiência de estudar dois anos na Unicamp, Leonardo conta. Eu já estou com muito frio na barriga, porque vai ser uma realidade completamente nova. O Profis foi muito bom. É um programa que está sendo aperfeiçoado. A própria reitoria falou isso na nossa formatura. Mas, assim, é uma oportunidade única na vida das pessoas. Felipe é reingressante. Formado em matemática, agora é calouro de ciência da computação. Você pode fazer ou por transferência interna, mas não é certeza que você vai conseguir. Eu, por exemplo, não consegui. Ou pelo método convencional, que é prestar vestibular de novo, como se você tivesse 17 anos. Desde criança, Islan Santos vem se preparando para entrar em música na Unicamp. Eu comecei a tocar o instrumento com 10 anos de idade, por influência dos meus pais, e estou até hoje seguindo carreira com esse talento. Para receber alunos como Leonardo, Islan, Felipe e Vinícius, a Unicamp aposta no trote da cidadania, nos quatro dias de atividades. Os alunos têm a oportunidade de trabalhar em instituições e pensar em temas voltados à sustentabilidade. Nós somos um trote extremamente contra o trote violento. E nós procuramos trabalhar durante todo o nosso evento as questões de cidadania e consumo consciente. Nós procuramos fazer com que o calouro seja um agente transformador na sociedade. Que ele passe as informações para as outras pessoas e consiga, com isso, mobilizar mais pessoas para transformar mais ainda a sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto